Oceana, bem-vindo ao meu Staminé. Muito obrigado. Agora em cada episódio eu vou chamar num nome diferente. Hoje é Staminé. Pronto. Bem-vindo ao meu Staminé. A próxima será o meu quintal ou uma coisa assim. Muito agradável. Está quentinho cá dentro. Ah, não. A fora está frio. É óbvio que vamos falar de ti. Não vamos falar de mim. Vamos falar de ti. Do teu trajeto. Era giro eu entrevistar. Podes perguntar alguma coisa que eu respondo. Ah, estou. Porque isto é uma conversa. Uma conversa é isto. Vamos falar sobre o teu trajeto. E, olha, se a Ana surge na televisão, parece o jarro dela falar na segunda. Pessoa foi o jarro dela. Tu surge na televisão, se eu não estou a ver, ou pelo menos com um papel mais predominante, os morangos. Os morangos com açúcar, sim. Conta-me como é que foi a experiência. Como é que foi passar do anonimato para o facto de as seres a partir de uma figura pública, não é? As pessoas reconhecendo-te na rua. Sabes que fazem muitas vezes essa pergunta e eu fico às vezes um bocadinho sem resposta porque eu não dei muito por isso. Esta é a realidade. Não mudaste muitas minhas rotinas? Não mudei muitas minhas... Quer dizer, mudei, gravava muito, a minha personagem entrava imenso, gravava muitas vezes 12 horas por dia, mas tinha uma filha com quase um ano. Portanto, a minha vida era passada entre... Pois, eu lembro-me desse fator de que reconheço o meu filho, na altura ainda que vinha, não é? E deve ser complicado, não é? Portanto, a minha vida era. Eu adorava, à parte de estar a ter uma oportunidade em televisão como atriz, porque até aí só fazia teatro. E nem sequer me passava pela cabeça a fazer televisão, honestamente. E quando surgiu a oportunidade, eu lembro-me que até a forma de representar entre televisão é muito diferente. Tens que ter técnica e perceber a técnica das... E eu não percebia nada. A minha formação era teatro. E ficava super nervosa e passava à frente das câmaras e virava para as costas das câmaras. E tu, na altura em que estavas nos Morangos, quem tinhas como diretor de atores? A Maria Rinho. Pronto. Que foi muito bom. Linda, Maria Rinho. Maria Rinho. Que também já passou por aí. Grande profissional. Muito exigente. Muito exigente. E nós não brincavamos. Nós trabalhávamos, estudávamos. Ela, apesar de exigente, tem aquele ar um bocado, aquele ar maternal, não é? É um amor. É um amor. É essa a imagem que eu tenho. Mas quando é para trabalhar, é para trabalhar. Quando é sério, é sério. E a ideia dela ali era mesmo que nós trabalhássemos como atores e não como pessoas. quisessem aparecer ou não. E foi a grande oportunidade, por exemplo, de fazer a minha amiga Paula Leves. Diverti-me-nos imenso. Fiz grandes amigos. Mas, na altura, havia um grande boom dos morangos, a nível de morangos, de eventos e essas coisas, que me passavam lá. Sim, porque eu não tinha tempo. Vocês eram, são ainda, os atores dos morangos, mas na altura ainda mais, eram muito requisitados para tudo o que era festinhas e não sei o quê. Mas eu nem sequer tinha tempo. Nem pensava nisso, nem nos artistas. Honestamente, não. Porque estava tão focada em ter tempo para trabalhar, em conseguir fazer o meu trabalho bem, a agarrar essa oportunidade e, ao mesmo tempo, a ser mãe de uma bebê, que era uma novidade, não é? E querer ser boa mãe e conseguir ter tempo para ela, que era muito difícil, porque gravava muito. E, então, o meu tempo era passado entre filha, dona de casa e estudar muito para ir trabalhar e fazer o melhor possível. Portanto, basicamente, não te restava muito tempo para festas e para eventos. Não, 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 não. Não sei o quê. Portanto, é, foi fácil que eu viveres. E, na altura, nunca me fascinou muito esse lado. Muito. Tu dizes que, portanto, tinhas formação de teatro. Sim. Portanto, parte do pressuposto que já vizeste algumas peças, não é? Algumas. 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 Qual é a grande diferença que tu vês entre, e já falaste nisso, mas se calhar, vamos realçar mais isso, entre o teatro e a televisão? A grande diferença para mim é... Para um ator, qual é a grande diferença? Tu trabalhas concentrado num texto durante um livro de três semanas, depende do ensinador, depende do editor, para aquele espetáculo. Cada espetáculo é um momento único, com sentimentos únicos, com estados de espírito, únicos, por mais que muitas vezes tu tenhas que ser, que fugir um bocadinho a isso e ir buscar o lado técnico, porque é a base, não é? Porque há um dia que tu podes estar de rastros, mas tens de fazer, pensa e tem que correr bem. Nem sempre corre bem, mas... E é um único momento com aqueles espectadores únicos que estão ali a ver aquilo. A televisão não, a televisão... Tu gravas realmente um momento, estudas os textos de um dia para o outro, normalmente, não é? A não ser que seja uma série. Aí já és capaz de ter a série completa, estudas a série toda e ganhas uma... Um melhor conhecimento da tua personagem, podes construí-la melhor do início ao fim, não tanto como numa novela que nunca sabes bem, tens de estar preparado, porque a qualquer momento a tua personagem pode dar uma volta diferente e tu tens de conseguir dar a volta. E a magia do teatro é essa, tu na televisão, tu quando estás a gravar, podes parar, podes te enganar, voltas atrás. No palco, se tu te enganas, está tudo mechado, tens de conseguir dar a volta, podes ver. Olha, da... E essa adrenalina é essa... Eu amo. Das personagens que tu já fizeste, em televisão, houve assim alguma personagem que tu achasses que havia ali um bocado de oceana naquela personagem? Não. Ou eram personagens que não têm mesmo nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. Eu sou muito energética, muito famadora, muito comunicativa. Como é que é o oceana? Porque nós temos aqui, vamos gerre-lhes. A oceana está muito rotulada, como tu sendo atriz, mas tu és uma sex symbol. É, ou... É, és uma sex symbol, és, és, és. És uma sex symbol. Sem dúvida alguma és das atrizes mais bonitas que nós temos na produção nacional. Muito legal. Neste momento estão os meus amigos a ver o vídeo e a dizer, olham-me lá. Meus amigos, isto vocês sabem que é verdade. E aqui, vem aqui um grande dilema. Isto é um dilema que será, penso eu, o teu dilema, será o dilema de uma atriz bonita e será o dilema de uma atriz bonita em qualquer parte do mundo. Que é, como é que tu te consegues descolar daquela imagem que vai sendo criada à tua volta, não é? Eu penso que para uma atriz, pá, que seja uma pessoa atraente, que de facto faça trabalhos, que também tem a ver com a imagem, não sei o quê, seja, tu tenhas uma tarefa ainda mais árdua porque tens que constantemente estar a afirmar que tens valor e que não és só uma cara bonita. E aqui vem aquela pergunta, aquele dilema que é, mas como é que tu te consegues descolar disso? Tu sentes isso? Tu, por exemplo, sentes isso quando há um casting? Já senti, hoje em dia não sinto. Pensava muito mais nisso antes. Recusei muitas coisas, recusei muitos trabalhos. Muitas vezes é fácil que não tinha dinheiro nenhum e que eram difíceis. E precisamente por não querer ser rotulada. Porque eu também convivei com pessoas e vim de uma escola em que, hoje em dia já não tanto, mas o teatro era muito teatro, a televisão era a televisão. E também nunca me sentia, eu vou ser muito alegre, eu nunca me sentia assim muito bonita, eu sentia muitas inseguranças. Mas sentia essa pressão às vezes, de quando diziam que eras bonita, ou é gira, ou passava a esse lado. Só à parte, não nos podemos esquecer que isto, nós estamos agora aqui a falar, numa altura em que tu és de capa da Maxime. Sim, sim, e ias chegar aí. E nessa altura, antes, eu não queria ser vista dessa forma. E queria que me respeitassem pelo meu trabalho, era muito mais... Tinha uma forma de estar muito minha, uma visão mais fechada. Também acho que o público, hoje em dia, já vê essas revistas de uma forma diferente. Porque tu vês a Maxime e eu não estou nova, estou em biquíni. Tu és capaz de fazer uma publicidade de um anjoelinho, as coisas hoje em dia já eram normais, biquínis. Já a própria Playboy já não está tão rotulada com aquela imagem pela qual você afirmou, não? E eu acho que isso vem um bocado com a idade, que é, ok, eu sou aquilo que sou, gosto mais de mim hoje do que estava há uns anos. Isso também tem a ver com a autoestima, não é? As coisas também começaram a correr melhor... E depois é assim, quem me conhece e quem gostar do meu trabalho, ótimo. E importa-me muito mais isso, entendes? Sim, sim. Honestamente, para mim, a Maxime, que acho que é giro fazer, a minha, realmente o que eu acho piada é pensar assim, olha, vou ficar com umas fotos giras para um dia poder mostrar-se aos netos, sabe-se aquelas coisas pirosas, lá está, mas que é verdade. Lá está o capala de dica, é o pirou-se fofinho, não é? Mas, olha, um dia vou mostrar aos netos, vou dizer, veis como a avó era a gira marinha, que eu tenho... E a avó foi capa, e a avó foi capa, não foi ali a partida de capa. Isso tem a sua piada. E gosto, hoje em dia, gosto de sentir uma mulher bonita. Antigamente, por exemplo, se chegasse a um espaço, ou onde tivessem atores mais velhos, e tudo, eu não gostava que olhassem para mim de uma forma como a miúda gira, ou o azona, aqueles termos, não é? E então, se calhar, ficava mais tímida, mais no meu canto. Hoje em dia, eu lido muito melhor, sou aquele que sou. Sei aquilo que sei, ainda tenho muito para aprender. E pronto, convias bem com isso, não é? Convido, hoje em dia. Não é coisa que te tira o sono. Não, não. No passado, chegava a ir a audições de teatro, e já disse isto, e a vestir-me mal mesmo, e ir desarranjada, porque não queria que olhassem para mim dessa forma. Entretanto, eu, para me preparar um bocadinho para esta conversa, tendo a me ardar aqui e ali, a gola, e fui encontrar um vídeo, de um orgulho, onde estás tu, numa cena distante, não é? De duplos, com a Paula Garcia. Ador! A Paula Garcia. Ou seja, fui dar com a Rossiana, à pantefada, com a Paula Garcia, que faz, dobra muitos, muito, alguns atores, e muitas atrizes, na produção nacional. Portanto, é... Quando virem alguém a voar de uma moto, ou a cair de um prédio, provavelmente é a Paula Garcia. E pá, eu vi ali uma coisa, é que tu estás mesmo ali, tudo bem, é um ensaio, não sei o quê, mas... registro, a cidade despida. Boa tarde a todos. Bruno, precisamos ter uma conversa. É muito boa! Estão a ver que esses soclinhos dão charme, afinal... Ó, miúdos, vá, dá-me uma volta. Vai, temos que ter uma conversa com ele. Siga! E aí, eu vi muita coisa, é andarpa! Usa, yourusiari andarpa! Andarpa! Ojo, seu! Ih, fica! Thera! Tchau, tchau. Eu vi ali uma oceana completamente diferente daquela oceana que nós estamos habituados, ou seja, vi alguém, primeiro vi-te ali quase como uma protagonista, e depois vi-te com garra, vi-te com atitude e senti, e agora tu vais me corrigir se estou certo ou errado, que tu tens alguma ansiedade por um papel daqueles. A sensação que me dá é que um papel daqueles para ti vinha muito bem. De certa forma, eu tenho, vou-te dizer, de todas as personagens que fiz, gostei porque eu gosto imenso de trabalhar. Agora, as últimas personagens que tenho feito, por exemplo, em novela, têm sido personagens muito para dentro, muito sofredoras, muito... Que eu não sou assim, que eu não sou nada assim, não é? Que eles põem-te a sofrer a torte e direita. Também gosto desse lado, é verdade. Mas são poucas pessoas que vão ver as minhas peças, que não são muito comerciais, mas... Mas há muitas pessoas que vão ver as minhas peças e isso é das coisas que me dá mais prazer ouvir de alguém, é dizer, não estava nada à espera, ou surpreendeste-me, ou que bom. E no teatro eu consigo ter esse lado. Claro que as minhas peças não são comerciais porque são peças criadas normalmente por mim, por produtores que eu arranjo, por amigos meus, ensinadores, mas são coisas que fazemos realmente com muita garra e aí eu compenso as coisas. Agora, eu sou muito ativa, eu sou muito expansiva e adoro as cenas de lutas, adoro, adoro. E eu quando me entrego uma coisa, entrego de corpo e alma, seja para a tristeza, seja para ser ativa. É claro, sim, se me perguntares, gostava de ter uma personagem muito mais ativa e sim. Às vezes perguntam-me e eu digo, das personagens que eu mais gostei, foi da personagem, a Carla dos Morangos. Que era mais rebelde, não é? E porquê? Porque falava imensa, era super rebelde. Percebes? E tive ali a oportunidade de criar mesmo uma personagem diferente. E então, saltando para o cinema, nós hoje temos um exemplo lá fora, não sei se esquece de trabalhar com ela, com o Daniel Aguá. Com o Daniel, não, não esquece. Nós temos um exemplo lá fora, que eu não tenho a menor dúvida que mais dia e menos dia ela vai ter uma oportunidade num filme que vai ter muito mais visibilidade. Tendo a Daniel Aguá como exemplo, tu estás-te a ver aí lá para fora? Sabes que às vezes eu sei que um bocadinho velha. Não, não, vou-te explicar. És mãe, és mãe. Sou mãe. Entendes? Pronto, já há aí alguma condição. Criei sozinha muito o meu mundo de estabilidade para a minha filha, não é? Vou-te dizer, neste momento tive um convite, lá para fora, pronto, coisa, muitas vezes não falo sobre estas coisas. E estou a ponderar seriamente por isso, porque serão uns meses lá fora e eu sou muito agarrada à minha filha. E o que tu estás a ponderar? Mas se me perguntares assim... Vá-la, não vá-la? Sim, se há essa hipótese, porque tem que ir à escola, porque... Porque se não tivesse a tua filha, que graças a Deus que tens, provavelmente não pensavas duas vezes. Sim, é diferente, não é? E se calhar não teria medo de apostar e ir e trabalhar noutras coisas quaisquer, até conseguir realmente ter algum trabalho. Bom, não, eu acredito sempre que as pessoas devem lutar e eu sou aquela pessoa que luto sempre, até ao fim. A resposta pode ser o não, pode não acontecer aquilo que ele queria, mas eu acho que eu estou nesta vida para viver aquilo que tenho de mal, eu já levo e tenho de mal, portanto tem que lutar por bom. Já arquivaste. Não é? E isso ao mesmo tempo traz-me uma grande ansiedade, mas não desisto e não sonho tanto com o lá fora. Eu costumo dizer, eu sou feliz a fazer aquilo que eu gosto e se eu conseguir sobreviver a fazer aquilo que eu gosto, eu já sou a minha filha. E sentes-te, se calhar, aqui em Portugal ainda tens uma margem de progressão a nível de carreira enorme, não é? Sim, óbvio que é. Progressão e afirmação. Eu sinto que existem imensos jovens, então o mercado é muito pequeno para a quantidade de pessoas que há, não é? Pois. E tento gerir da melhor forma, não é? e de não trabalhar só pelo dinheiro, como é óbvio, após. E vou fazendo esta gestão da melhor maneira que consigo e que tento aprender. É óbvio que tenho muito a sede de fazer mais coisas. A minha grande realização até agora tem sido o teatro, a vi agora do ano e foi um prazer ter-me, não foi a primeira vez, mas ter uma sala cheia com 600 pessoas todos os dias e ser fantástico. E as pessoas gostarem do trabalho e não da oceana em si porque é oceana ou porque é uma música? Hum. Tu ouves muita música, não ouves? O que é que gostas de ouvir? Eu não vivo sem música. Eu acordo e preciso de música para ajudar o meu estado de espírito. Olha, eu gosto de tudo. Sou honesta. Eu sou... Dependente do estágio. Também sou fascinada por Fábio. Adoro, por exemplo, franqueza. Adoro rock. Adoro rock. Já dá para perceber que gostas de umas coisinhas, mais um segundo. Também, também. Mas também gosto de coisas atuais. Também és capaz de nos ver em casa a dançar Shakira com a minha filha a noite inteira. Estou a falar a sério. Meteste a vitola agora num ponto muito alto. Mas é verdade. A Shakira com aquela dança do ventre não é coisa fácil. Não. E estamos ali as duas e eu vá, filha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, gosto... Sou muito versátil. Há pessoas que só têm um género de música. E eu costumo dizer que isso define muito uma pessoa. Eu sou muito generalista. Eu não consigo estar só de um género. O que anda lá a rodar agora no carro? No carro. Olha, por acaso estava o CD da Ana Moura. Porque já estava há imenso tempo. E eu disse assim, tenho de trocar isto porque vou sempre a ouvir rádio. E porquê? Por acaso isto é uma coisa gira. Eu não gosto de saber a música que vem a seguir. Não. Pois na rádio. Muitas vezes. Quer dizer, há algumas rádios, se ouvires muitas vezes já sabes a ordem da playlist. Mas há outras que não. Porque é uma coisa gira agora no iTunes, falando de informática. Pois, exatamente. Aqui é que podes pôr lá os géneros e aquilo vai lá ficar. Era o que eu ia dar. E chegaes às vezes a ouvir dias e dias e não ouves a mesma música repetida. Por isso. Mas ouço tanta coisa. Tanta coisa. Sou fascinada por Frank Sinatra. Michael Bublé? Não tanto. Não tanto. Não tanto. Gosto mesmo. E aconselho-te a ouvir o novo álbum do Bryan Ferry se não conheces chama-se Olympia. Ainda não lhe vi. É assim uma obra de arte, daquelas... Olha, quero-te agradecer que tens vindo ao Conversas. Obrigada. Quero mandar aqui um recadinho aí para o pessoal das produtoras e dos Cassis. Meus amigos, e alguns de vocês veem isto que eu sei que... já está mais do que na hora de dar um papel de protagonista a esta menina. Já está mais do que na hora. Parece que nos conhecemos há imenso tempo e que eu te paguei. Não, mas depois eu mando uma fatura. Não, mas é verdade, é verdade. Nota-se o teu olhar, percebes? Há aquela coisa... estás lá já, está na altura. Está na altura. E agora estão eles a pensar, mas que é este gajo e não sei o quê. Meus amigos, estou na internet e isto aqui é a democracia total. Mas eu sei que alguns de vocês até às vezes... não sei porque carga d'água, mas até se calhar levam um bocado a sério o que eu digo. E então está na hora de dar o papel de protagonista aí. e eu sei que um dia destes vais ter aí o teu papel de protagonista. Se puderes ser assim de má, era giro. De mázinha, de mázinha. De mázinha. E pelo que eu vi no vídeo lá com a dupla, pá, assim uma coisa bem selvagem assim, com umas cenas de ação e tal. Também, também gostava. Que é ouro sobre azul. Está? Obrigada. Pessoal. Tchau. 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 Tchau.